A repórter Kayle Rodrigues tem informações da prova de avaliação Canxin que acontece agora no mês de julho e nós vamos ter detalhes também para quem quer participar, já deve estar inclusive preparando os seus animais. Acompanhe. A prova existe desde 2011 e é promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Canxin. Os animais entram no sistema de confinamento bezerros, desmamados, pesando por volta de 300 quilos. Saem touros com cerca de 500 quilos. Os critérios para essa prova aconteceram, a gente pode fazer essa prova em qualquer lugar. A primeira vez que nós fizemos, fizemos em Campo Grande, depois essa prova mudou para Angatuba, no interior de São Paulo, em Goiás, em Jussara e a edição mais recente do ano passado ela foi em Piracicaba, no estado de São Paulo. Isso porque a gente aproveita instalações de confinamentos comerciais, normais, são confinamentos para animais para abate e adapta a rotina desse confinamento e também a dieta que é fornecida para esses animais, adapta ao que a gente quer. A prova é itinerante. Os animais entram no confinamento no mês de junho, permanecem até novembro. Neste período de cinco meses são avaliadas várias características. A gente avalia desde o ganho de peso, peso final entra no índice, circunferência escrotal, que é uma medida importante reprodutiva, questões funcionais dos animais, caracterização racial, correção de aprumos, correção de umbigo, qualidade de pelo, que é uma questão importante, pigmentação de mucosas, temperamento entrou ano passado, a gente vê aí hoje uma pecuária moderna e temperamento é uma questão importantíssima hoje em dia. A prova incorpora medidas que são interessantes para a raça e pecuária. São avaliados ainda a qualidade de carcaça e carne, como área de olho de lombo, medida por ultrassom, espessura de gordura e marmoreio. Todos os requisitos proporcionam um animal funcional a campo, produtivo, de maior retorno para o criador. A associação do Canxin está envolvida e quero saber qual é a participação do programa GenePlus na prova. O programa GenePlus é desde o começo quem estabelece e quem faz o acompanhamento técnico total da prova. E não só isso, também o ranking final dos animais. Então, em parceria com a associação, de acordo com a necessidade da associação e seguindo os critérios técnicos e o acompanhamento técnico da equipe do programa GenePlus, da Embrapa, H de Corte, aqui de Campo Grande. Para os criadores de Canxin que querem participar da prova, ainda dá tempo. Então, os criadores devem participar. Ela está aberta a todos os criadores que são sócios, associados da raça. A prova começa em junho. Então, dá tempo. Os criadores podem ir se preparando aí, fazendo as avaliações dos animais. Os animais têm que estar já com a primeira avaliação feita pelos técnicos da prova para poder, em junho, estarem aptos para ingressar na prova. Então, esse é o momento do pessoal aí se preparar, se organizar, escolher os seus animais e participar da prova. O GenePlus e a Canxin têm todo o interesse nisso. De Campo Grande, Caile Rodrigues. E com o aumento da alíquota do FETAB no Mato Grosso, os preços de produção da soja subiram. Quem tem mais detalhes é o repórter Valdir Pacheco. O Instituto Mato Grossense de Economia Agro, Pecuária e MEA atualizou o custo de produção da soja no Estado para a safra 2019-2020, referente ao mês de fevereiro. Com os novos valores, o custo variável e o custo operacional apresentaram leve aumento se comparado ao mês anterior. Enquanto o variável fechou em R$ 3.107,61 por hectare, o operacional fechou em R$ 3.451,49 por hectare. Reajuste de 0,24% e 0,17% respectivamente. No panorama geral, o reajuste nos custos vieram principalmente no aumento do custo da semente da soja transgênica e dos impostos. Uma vez que as novas alíquotas do FETAB, Fundo Estadual de Transporte e Habitação Popular, que foram reajustados no atual governo estadual, começaram a valer. A alíquota cobrada sobre a soja, milho e gado, por exemplo, aumentou. Os analistas concluem no boletim da semana que alguns componentes importantes, como macronutrientes e herbicidas, tiveram redução, mas não foi o suficiente para evitar o aumento nos custos. Enquanto alguns produtores ainda focam no término de sua colheita, no norte do estado, outros já finalizaram. E a atenção vai se voltando agora para a safra 2019-2020, informe o boletim. Você sabe como fazer para escolher o touro certo para o seu rebanho? Você vai acompanhar agora uma entrevista que o leiloeiro João Campo concedeu ao nosso repórter Gustavo D'Ângelo, onde ele dá detalhes do que você precisa saber para acertar na escolha do touro certo. Todo mundo sabe que os reprodutores são os maiores responsáveis pelo progresso genético dentro de um rebanho. Por isso, no momento da escolha de um touro, é importante ficar atento a alguns aspectos. Eu convidei o zootecnista e leiloeiro rural João Henrique Campo para dar algumas dicas para a gente. João, qual o primeiro passo, então, na escolha de um bom reprodutor? Eu creio que o primeiro passo é você ter uma meta muito definida. É você poder saber aonde você quer chegar, quais os resultados que você deseja obter. No segundo passo, é importante que você tenha um conhecimento do que você já tem dentro da sua fazenda, do teu material genético, de como está a sua seleção. Depois disso, é importante você buscar em rebanhos que já tenham aquelas características que dentro da sua ideia de meta são complementares ao seu material genético. Então, acho que esses são três pilares extremamente importantes na seleção de um reprodutor. João, e o que o produtor deve buscar no indivíduo? Eu acho que esses três pilares bem definidos, o resultado que eu quero obter, qual a ferramenta que eu já tenho e onde buscar a ferramenta complementar, nós temos que olhar para um reprodutor e buscar sempre. Avaliação extremamente positiva para as características que nós buscamos, sem esquecer as demais características, ou seja, é imprescindível que nós busquemos cada vez mais o animal de uma régua de dépsis equilibrada e que tenha correção morfológica. Animais que comecem muito bem com aprumos perfeitos, animais que têm um volume de carcaça, musculatura, boa deposição de gordura, é um aparelho reprodutivo funcional. E com tudo isso, então, o produtor consegue ter bons resultados? Sem dúvida nenhuma. Você, tendo a meta traçada, sabendo o material genético que você tem, sabendo aonde buscar e depois fazendo uma revisão de indivíduo por indivíduo, você maximiza o seu potencial de ganho genético. Tá certo, João. Obrigado pelas informações. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E aí, a Expo Direto, o Cotarijó, que finalizou na última sexta-feira, registrou um crescimento na feira de movimentação de pessoas e de bons negócios de cerca de 10%. A feira aconteceu no Rio Grande do Sul, em Não Me Toque. Nós vamos agora ver um balanço específico sobre toda essa movimentação com a repórter Annelise Nicolodi. Os negócios da 20ª edição da Expo Direto Cotarijal somaram 2 bilhões e 400 milhões de reais. 9,6% a mais do que na edição do ano passado. O sucesso da feira reflete a expectativa de uma safra de grãos cheia no Rio Grande do Sul e a capitalização do produtor rural para investir. Está se definindo o novo plano safra e que é muito importante essa definição também para que os negócios se concretizem. Mas nós estamos tentando buscar ainda esses recursos do plano safra que ainda existem, do plano safra de 2018. E estamos fazendo bons negócios. Então, esses bons negócios sinalizam que o mercado em 2019 será importante para os fabricantes de máquinas agrícolas. O faturamento do evento só não foi maior porque, segundo a organização, os recursos do Mais Alimentos, dentro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf, esgotaram antes mesmo da feira. O vice-presidente Mourão é uma pessoa muito inteligente, muito sensível. Ele conhece o agronegócio. A nossa ministra é do setor. Eles sabem que o agronegócio não pode ter um retrocesso nos seus financiamentos, nos recursos, porque é o propulsor da nossa economia. Se parar o agronegócio, para a indústria, para o comércio. E nós colocamos, tanto pessoalmente como na nossa manifestação, que o agronegócio foi um propulsor e foi um grande apoiador da candidatura do Bolsonaro e do Mourão. E, nesse momento, o governo tem que olhar com bastante carinho, como todos olharam, para que nós demos continuidade ao crescimento da produção brasileira. Hoje, o que tem é que a agricultura brasileira, ela cresce a cada ano e nós precisamos de mais recursos equalizados. O que nós estamos trabalhando é ver se os juros livres também possam cair, diminuir os spreads bancários e o seguro rural. Se você tiver um seguro rural que atenda uma base maior de agricultores, você pode ter menos risco, portanto, o juro menor para atender os maiores, os grandes que precisam de mais crédito. Então, esse crédito, nós estamos, o que existe hoje, nós estamos trabalhando com o pequeno e com o médio. Mas trabalhando também para que o grande possa ter a oportunidade de ter crédito em abundância, mas compatível com o nosso negócio, que é a agropecuária. A escassez de crédito oficial fez com que muitos produtores desembolsassem recursos próprios para a compra de máquinas e equipamentos. A modalidade de venda também cresceu, 38% em relação ao ano passado. Temos, sim, um ambiente favorável, um cenário de investimento e, sem dúvida, o melhor ano dos últimos anos, assim, para a aquisição de máquinas agrícolas. As normas regulamentadoras visam a segurança e a saúde do trabalhador no desenvolvimento de atividades trabalhistas. Por isso, é importante estar atento às atualizações de cada uma delas. Ao todo, são 37 normas auxiliando empregado e empregador. A nossa equipe de reportagem foi até São Gabriel do Oeste acompanhar de perto a execução de uma dessas normas no abate de bovinos. Acompanhe os detalhes com Vinícius Souza. A norma regulamentadora, o NR, que fiscaliza o trabalho em frigoríficos é a de número 36, conhecida como Saúde e Segurança no Trabalho em Empresas de Abate. Ela pede o trabalho dentro da empresa referente desde a análise ergonômica, o trabalho ergonômico dos funcionários e também os pré-requisitos que a NR impede, desde atualizações da NR10, que é parque elétrica, a NR35, onde que fala sobre plataformas que trabalham em alturas, que é acima de dois metros, tem que ter avaliação, tem que ter ponto de ancoragem, uso de equipamento de proteção individual. Mas o trabalho não é apenas na parte interna do frigorífico. Para que a carne chegue ao consumidor final com qualidade, existe um conjunto de ações. Antes de ir para o abate, os animais ficam aclimatados dentro desse curral no período entre 8 e 12 horas. Durante o momento em que eles estão aqui, são todos observados pela Inspeção Federal. Durante a aclimatação dos animais, eles vão ficar sob a vigilância da Inspeção Federal e qualquer animal que esteja debilitado ou que esteja com alguma suspeita de doença será analisado pelo veterinário. E no aspecto de bem-estar animal, é muito importante o acesso à água ao animal por dois pontos, uma pela hidratração da carcaça e outra para que o animal esteja cada vez mais confortável dentro do ambiente do curral. Os cuidados para quem faz o manejo dos animais antes do abate devem ser minuciosos. Dados apontam que o setor frigorífico lidera em muitos estados o ranking de acidentes do trabalho. Em 2017, foram registrados em Mato Grosso do Sul 513 casos de acidentes de trabalho registrados em empresas do setor frigorífico. A empresa que ocupava o primeiro lugar integrava o ranking com 364 acidentes. A segunda colocada com 116 casos e a terceira tinha registro de 69 casos. Os dados foram levantados pelo CATE, Comunicação de Acidente de Trabalho. A Comunicação de Acidente de Trabalho, no direito brasileiro, é um documento emitido para reconhecer um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional. Deve ser emitida pela empresa no prazo de um dia útil ou se ocorreu óbito imediatamente. A CATE PARCIAL refere a acidentes de pequenos cortes. Se tiver agravante, ela vem com uma definitiva que vai sendo anexada. E em fins, no final, ela pega o requerimento aonde que vai encostar no NSS para fins de benefícios. Os equipamentos de segurança são indispensáveis. Regulamentados pela NR6, os EPIs, como são chamados, são todos os dispositivos ou produtos de uso individual utilizados pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Eles trabalham no procedimento com cintos de segurança, com os cabos de ancoragem, para que realmente façam um procedimento com segurança. No entanto, a gente trabalha nessa IN36, que aí começou em 2014, aonde se fala do procedimento que tem que ter segurança do trabalhador, em relação à parte de saúde e qualidade da vida do funcionário. No final de 2018, a NR36 foi atualizada no que se refere a trabalhos com máquinas para corte de carcaça de animais de médio e grande porte. Nós temos um engenheiro onde que vem a NR12 de máquinas e equipamento, encalculações de máquinas para adaptações da NR36. O coordenador do programa Senai de Manutenção Industrial explica os detalhes dessa atualização. A NR36 tem um anexo que trata de máquinas e equipamentos para o setor de frigoríficos. E esse anexo foi aumentado, então passou a ter mais itens tratando de segurança em máquinas. Então esse anexo trata de itens específicos para máquinas de corte, para serras, e esse anexo passou a ter mais itens agora. Então as máquinas contempladas nesse anexo, que fazem parte dos frigoríficos, agora tem um passo a passo de como fazer a adequação de segurança. O não cumprimento da atualização da norma está sujeito a penalidades. As normas regulamentadoras, elas regulamentam a CLT. Então quando a empresa não atende, essas normas estão sujeitas à legislação, que no caso pode resultar em notificação, interdição, a própria paralisação das atividades da empresa. De São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza.